Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo de desabafo, não vou pedir pra curtir, comentar, se inscrever que nem eu sempre faço, que é um vídeo mais pra conversar, pra explicar algumas coisas. Hoje faz 13 dias que o meu gato faleceu, tô bem abalada, bem triste ainda. Eu tive essa ideia de vídeo pra justificar algumas coisas que estão me incomodando, mas mais pra contar a história dele. Eu tenho, tinha dois gatos, o Angelique e o Dominique, o Angelique sempre foi doentinho, infelizmente a gente fez uma cirurgia pra tentar salvar ele, ele acabou falecendo e eu perdi o chão. Esse vai ser um vídeo pra justificar o meu sumiço, a minha desmotivação pro canal, a minha tristeza nas redes sociais e eu posso dizer pra vocês que eu tô triste, eu tô melhor do que nos primeiros dias, mas eu acho que esse vazio não vai sumir nunca de mim. Espero não ser julgada, espero que vocês compreendam a minha desmotivação, a minha tristeza, porque teve muita gente que me julgou, falou que era só um bicho, só um gato, que eu deveria seguir minha vida, que tinha muita gente que tava sofrendo, que tava doente, que tava morrendo, perdendo gente da família e eu me lamentando por causa de um gato. Mas ele não era só um gato, ele era o meu filho, assim como a minha cadela, o meu cachorro e o meu outro gato que ficaram. Então eu vou contar do princípio, desde a adoção, vou falar os diagnósticos dele e eu vou contar, infelizmente, como foi o desfecho da história dele. A verdade é uma vontade de chorar, gente, eu vou tentar não chorar nesse vídeo, já faz 13 dias, como eu falei, que ele faleceu. Eu chorei dia e noite, mais ou menos até da uma semana, aí depois de uma semana eu acho que eu entrei na fase do choque, das cinco fases do luto, que é, eu não lembro agora direito, mas eu sei que tem a negação, a aceitação, a raiva, aí tem aquela que tu tá no choque e a que tu supera, né? Eu acho que eu entrei na fase do choque, sabe? Eu tava muito triste, aí depois eu fiquei com muita raiva, agora eu tô tipo no choque. Eu sei que aconteceu, mas eu ainda não acredito, sabe? Parece um sonho, na verdade um pesadelo. Eu chorei muito, eu queria gravar no primeiro dia que aconteceu, pra contar pra vocês isso, porque eu não conseguia acreditar, porque por mais que eu sabia que ele era doente, eu nunca, na minha cabeça, não entrava a ideia de que ele iria morrer um dia, sabe? Eu achei que ele seria imortal, na minha cabeça. Nos primeiros dias eu queria gravar, mas eu sabia que eu não ia conseguir, porque eu ia me lavar de choro. Então agora eu tô um pouco melhor, mas eu ainda não tô bem. Eu sou católica, mas eu acredito em reencarnação. Três anos mais ou menos atrás, eu fui morar com o meu marido, ele tinha um gato que era o Missy. Ele era um gato que eu não convivi muito com ele, eu sempre tive cachorro, meu pai e minha mãe sempre tiveram cachorro. Não tive muito contato com gato em lugar nenhum. Eu não tinha um apego, uma afinidade com gatos, eu era apaixonada por cachorros. Aí quando eu fui morar com o Ângelo, ele tinha a Bebel, né, a cadelinha, e tinha o Missy, que era o gato. E daí o que acontecia? O gato já tinha uma certa idade, eu acredito que ele tinha problemas urinários. Nos últimos dias de vida dele, na verdade ele tava saudável, sabe? Ele não tava, não morreu por uma doença. Mas nos últimos dias que eu convivi com ele, eu morei com o Ângelo e com o gato junto, eu acho que tipo um mês, sabe? Não deu muito um mês. E eu gostava dele, eu respeitava ele, eu achava ele carinhoso, fofo e tudo mais. Mas eu não tinha aquele amor, aquela paixão, por não ter contato com gatos e por não ser o meu gato, gente. Era o gato do Ângelo, entendeu? Então era alguém que chegou antes de mim e tava ali. Ele acabou fazendo xixi pela casa. e eu não sabia como funcionava um gato, eu não sabia o que que era viver com um gato. E não sabia o que que me aguardava dali pra frente. Ele fez xixi no tênis do Ângelo, poucas horas antes da gente sair, o Ângelo ia usar aquele tênis. Ele fez xixi no tapete, enfim, ele fez xixi. E na hora eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje pra entender que ele poderia estar com alguma dor, com algum problema. E que ele tava fazendo xixi nesse lugar por isso, sabe gente? Então, na maturidade que eu tinha três anos atrás, na hora, assim, eu disse... Eu tava limpando a casa e eu disse, nossa, eu não aguento mais esse gato, eu não vejo a hora que ele morra, sabe? Eu acredito que vai ter bastante gente que vai me julgar, acredito que vai ter bastante gente que vai compreender. Mas, tipo, eu era bem infantil. Eu não tinha passado por o que eu passei nesses anos. E eu desejei que ele morresse. Não foi uma coisa do meu coração, foi da boca pra fora. Naquele momento de raiva que eu tava, que eu tinha que limpar a casa, que ele tinha feito xixi. E eu desejei isso. E o carro atropelou ele. E ele morreu. Depois disso, começou o meu pesadelo. Cinco meses que eu não acreditava, eu chorava, eu escutava ele meando, eu escutava ele chegando em casa. Me culpei e me culpo até hoje. Pela morte dele. Porque mesmo sabendo que foi da boca pra fora, eu larguei no universo e o universo atendeu. E eu fui lá reconhecer ele, eu que vi ele atropelado. E ficou na minha cabeça que a culpa foi toda minha. Me arrependo, me arrependo muito. A gente enterrou ele aqui em casa. Eu falei, a gente tava construindo a casa, eu falei que eu não queria que ele morasse aqui. Eu comento com o Ângelo que no fim, ele veio morar na casa antes da gente. Então ele tá enterrado ali atrás, no canil, embaixo do canil. E eu não superei nunca mais. Faz quase três anos eu não superei. Aí passou, e eu vi que eu não tava bem e fui na psicóloga. Ela me fez eu escrever uma carta, pedindo desculpa pra ele, contando o que eu pensava naquela época. E depois jogar fora essa carta e me perdoar. Eu fiz tudo isso, porém não me perdoei. Continuo com a dor, continuo com a culpa e nunca vai passar. E a gente veio morar aqui e passou oito, nove meses. E o Ângelo tava no serviço e apareceu um gatinho lá e ele trouxe pra casa. Quando ele chegou com o gato em casa, eu chorei. Eu chorei porque eu ainda não tinha superado o Missy. Eu, sei lá, eu não sei o que eu pensei na época. Eu ainda não tinha o apego por gato. Aí eu dei o nome da Angelique. Porque era um videozinho bobo que eu tinha visto que o bichinho era Angelique e eu achei bonitinho o nome dele. Aí o Angelique, ele era um gatinho de rua, abandonado. Ele era magrinho e a pancinha dele era grandinha, sabe gente? Daí na época a gente achou que era vermes, porque ele era de rua. Os primeiros dias eu não aceitava, assim, tipo, eu não acreditava que eu ia ter que cuidar de um gato de novo. Aí o Ângelo dizia, assim, que eu tava rejeitando ele, mas não era isso de novo. Eu lembro que a gente deu um banho nele porque ele tava cheio de pulga. Cheio, cheio, cheio. Tomado de pulga. Na hora que a gente deu o banho nele, ele, tipo, ele deitou na toalha depois que a gente foi secar ele e ele não se mexeu. Eu achei que ele tinha morrido. Eu não sei o que aconteceu. Mas daí a gente secou ele, botei uma cobertinha e ele voltou. Aí eu não conhecia gato, eu não convivia com gato, eu não sabia como cuidava de um gato. Eu não sabia que gatos se lambiam. Meu marido foi na agropecuária e comprou um pó branco, acho que é neocid, que o cara da agropecuária falou que era pra passar nele que ia matar as pulgas. O nosso intuito era parar aquele monte de pulga nele, né? E daí a gente passou e ele se lambeu. Aí, eu não sei se foi por conta disso, até hoje a gente não sabe. Eu levei na veterinária, ela não soube me dizer se foi um envenenamento, né? Ou se foi uma doença que deu, porque poderia ser que ele caiu e bateu a cabeça, poderia ser que ele herdou isso da mãe dele, como ele era de rua, a gente não conhecia, ou foi um envenenamento, né? Não proposital, obviamente. Ele, enfim, ele começou a entortar a cabeça. O que ele ia fazer? Ele tava com a cabeça assim, tipo, só que ele virava demais, sabe? E daí eu comecei a ver, eu trabalhava em casa na época, eu comecei a ver que não era normal. E daí teve um belo dia que ele começou a se arrodear. Tipo, ele foi comer e ele começou a se arrodear com aquela cabeça torta e ele caiu dentro do pote. E ele começou a gritar, miar, desesperado, e eu me apavorei e levei na veterinária. Fui chorando a estrada inteira, com ele no colo, com aquela cabeça torta, gritando. Foi horrível, olha, não desejo pra ninguém. Foi ali que eu comecei a me apaixonar por ele. E daí, eu levei ele na veterinária. E daí a gente começou o tratamento dele. Eu não lembro direito, gente. Parece que o meu cérebro deletou. Foi um ano e pouco de tratamento. Ele teve várias recaídas e voltou pra veterinária. Ele ficou internado. A gente gastou uns dois mil reais pra mais com ele, que a gente não tinha. Ele fez muita injeção. O dia que eu levei, ela deu umas dez injeções nele na hora, ali na minha frente. Eu lembro do olhar dele, dor de tristeza. Ela deu um monte de remédio. Ele ficou internado. Ela me falou que ele ia morrer, que podia ser pif, que é aquela doença que dá e mata. Que era pra mim rezar. Eu rezei, eu acendi vela, eu fiz de tudo. Eu pedi muito pra ele sobreviver. E daí, nesse meio tempo, ele ficou amarelo, gente. O olho, assim, por dentro, a boca, a orelha, né? Tudo. Aí teve vários diagnósticos. Poderia ser hepatite, poderia ser tria de felina, poderia ser pif. Aí poderia ser otite, por causa do vítulo, que ele coçava. Teve um monte de diagnóstico, um monte de dinheiro que a gente gastou. Teve dias internado, que ela me mandava mensagem, me dizia como é que ele tava. Eu ficava naquela angústia, naquela espera de saber se ele tinha sobrevivido há mais um dia, se ele tinha morrido. Teve muito choro, teve muita oração. E ele sobreviveu. Aí, eu achei que tinha acabado o sofrimento. Aí, a cabecinha dele voltou... O Ângelo disse que não, que não voltou ao normal. Mas voltou praticamente ao normal. Ele deu uma engordadinha. O pelinho dele era bem olhosinho, sabe? Tava voltando ao normal. Mas ele sempre foi magrinho. Aparecia o ossinho da bundinha dele. E a pancinha era estufada, gente. Então, eu tô falando os sintomas pra, infelizmente, se acontecer com vocês, vocês saberem o que fazer, tá? Eu não posso dizer pra vocês se ele pegou da rua, se ele pegou da mãe dele, se foi alguma coisa que a gente fez, se foi alguma coisa que tinha que acontecer. Mas um gato com uma tríade felina, que é a doença que ele teve, que agora eu tenho o diagnóstico, e eu só fui saber, assim, que ele tinha essa doença, que era uma doença que matava e não tinha cura, depois que ele faleceu. Mas, se eu soubesse disso no início, eu faria tudo de novo. Não é porque é uma doença que não tem cura, que é impossível salvar, que eu não salvaria ele, não tentaria salvar ele de novo, tá? Então, a gente fez o ultrassom, aí a gente viu que tinha alguma coisa nos órgãos dele, que era o pâncreas, o intestino e o fígado, e ficou, assim, eu não entendo, sabe? Se foi, tipo, a veterinária me falou as possibilidades, me deu várias possibilidades de tratamento, a gente ficou um ano e pouco dando remédio pra ele, tinha que dar cinco remédios por dia. Aí tinha um que era o Epivete, que era, acho que pra hepatite, se não me engano, que é uma, tinha que dar na seringa, um remédio horrível, o cheiro era horrível, e eu tinha que dar aquilo goela abaixo dele. Eu fiz tudo isso, eu estive com ele todo esse tempo, eu cuidava na ordem da água, da ração, ele tava mais fraco, ele não saía pra fora, ele não brincava, ele não... Ele só dormia, comia, acordava, mas ele era muito carinhoso comigo, ele era muito apegado a mim, ele sempre me encontrava, entendeu? E eu pegava ele no colo, eu ficava com ele e eu cuidava dele, como se fosse uma criança especial. E ele era um gato especial, por ser doente e por ser especial pra mim. Aí, passou um tempo, eu fiz o tratamento, eu sofri muito, porque eu tinha que dar goela abaixo o remédio pra ele, eu tinha que saber as horas de dar, eu tinha que dar cinco remédios por dia, eu sei que ele não gostava, ele não queria, ele me odiava nessa hora de dar o remédio, ele fugia e se escondia. Ele começou a ficar fraco, ele não conseguia mais subir na cama comigo, daí eu tinha que estar pegando ele e botar na cama. Na hora de descer, eu não via porque eu tava dormindo e às vezes ele caía. Às vezes eu acordava na hora que ele tava descendo e botava ele no chão, como se eu tivesse que monitorar ele dia e noite. Nessa época eu tava em casa, eu conseguia, eu trabalhava em casa, então eu conseguia. Eu trabalhava no porão, né, embalava pedras, enfim. E daí ele não conseguia descer lá embaixo, descer a escada e descer lá embaixo. Ele não entendia que eu tava lá embaixo, sabe? Mesmo que eu mostrei, eu levei ele, ele não entendia que eu tava lá. Então ele ficava aqui em cima, com a caminha e tal, né, com a comidinha. E daí ele começou a não fazer mais xixi e cocô na caixa. Aí ele fazia pelo chão, gente. E daí, tipo, eu tinha que estar catando, tinha que estar limpando. Que ele fazia tudo que o Missy fazia. Ele era amarelinho, sabe? Ele não tinha nada a ver com o Missy. Mas tudo que o Missy fazia, o Angelique fazia. E pra mim foi uma reencarnação. Pra mim, eu perdi o Missy e o Angelique veio pra substituir ele como se fosse uma reencarnação pra mim aprender coisas, da pior maneira possível. Então, olha a conclusão que eu cheguei. Quando eu não tinha contato com o gato, eu tive o Missy, que provavelmente tinha problema nos rins, que fez xixi pela casa algumas vezes e eu reclamei e desejei a morte dele e ele faleceu. Depois, por ironia do destino, eu fiquei dois anos com um gato e dependia de mim pra tudo. Tudo isso que eu tô contando é só a ponta do iceberg. As partes piores, meu cérebro deletou. Mas eu tive que ficar dois anos, literalmente, gente, limpando o cocô e xixi do chão. Quem convive comigo sabe que ele fazia tudo no chão. Às vezes ele ia na caixa e fazia e eu ficava tipo, ai meu Deus, ele fez na caixa. Mas eu não sei se ele tinha um problema na cabeça, neurológico, ou se realmente era porque ele tinha problema. Dizem que quando eles fazem fora da caixa é porque eles estão com algum problema e eles querem mostrar pra gente, né? Pra gente se atentar. Só que ele fazia sempre no chão. Então, pra mim, era uma coisa assim, ah, a personalidade dele é fazer no chão. E daí ele fazia no chão e eu limpava. Então, pra pessoa que reclamou de um, dois xixis de um gato, passar dois anos limpando dia e noite, cinco, seis cocôs e xixis do chão, eu acho que não tem prova maior que isso foi uma reencarnação e que isso foi uma coisa que eu tinha que passar, sabe? Foi, não vou dizer uma vingança do universo, de Deus, sei lá de quem, mas eu entendi o recado, né? Se não foi um recado, eu entendi igual. Eu fazia isso, eu achava, não vou dizer achava bonito, sabe? Mas eu fazia isso, tipo, ah, mas pelo menos eu tenho ele, sabe? Mesmo que eu tenha que passar por essa situação, pelo menos eu tenho ele. Então, reclamei de barriga cheia do Missy e desse eu tive que fazer ao coração. A gente achou que ele tinha melhorado, foi feito tratamento e tal, ele foi melhorando realmente, passou. E daí, depois de um tempo eu comecei a trabalhar fora, eu não tinha mais tempo pra ficar com ele, ele ficava só, tipo, nos horários de intervalo e daí ele começou a piorar de novo. E daí eu vi que ele tava amarelo de novo, eu vi que ele tava fraco de novo, que ele não conseguia mais subir na cama, que ele não brincava, que ele nem conseguia comer e tomar água direito, ele tava extremamente amarelo, ele não saía mais pra fora de casa, ele não pegava sol, ele não caminhava, as pernas de trás dele começou a enfraquecer, tipo, ele cambaleava quando ele caminhava. Eu vi que não tava normal de novo, porque eu sempre criei esse gato como um filho. Eu sempre reagia a tudo em relação a ele como um filho, como uma mãe faz com uma criança. E eu não tenho filhos, então eu me apeguei nele como um filho. Aí nesse meio tempo apareceu o Dominique, a gente adotou, o Dominique nunca se deu muito bem com ele. O Dominique cresceu muito mais do que ele, engordou muito mais do que ele. O Angelique tinha dois anos, no mês que fez dois anos ele faleceu, foi esse mês. E ele tinha, tipo, três quilos, dois quilos e pouco. E o Dominique, ele tem um ano e ele tem sete, oito quilos. Então, às vezes ele atacava o Angelique. Então, quando eu não tava em casa, eu deixava o Dominique em um cômodo e o Angelique no outro. Ou o Dominique passeando e o Angelique dentro de casa. Pra acontecer deles não brigarem e, consequentemente, o Angelique apanhar, ficar machucado. Nunca aconteceu de um machucar o outro, tá? Mas, vira e mexe, o Dominique atacava ele e eu tinha que estar lá separando, sabe? Eu não sei se era o jeito dele brincar ou se ele não gostava dele mesmo. Mas, daí, eu tinha que estar cuidando até isso, sabe? Daí, tipo, as coisinhas do Angelique ficavam no quarto e do Dominique na sala. Daí, de noite, na hora de dormir, eu fechava a porta do quarto, o Angelique ficava conosco e o Dominique ficava na sala. Aí, eu fui vendo que ele tava piorando, eu tava trabalhando. Eu não conseguia ficar 24 horas por dia com ele como eu ficava. Eu dei toda a atenção e amor e carinho quando eu tava em casa. E, eu decidi fazer um ultrassom, novamente, pra ver como é que estavam os órgãos dele, pra ver... Porque eu queria acabar com isso, sabe? Que foram dois anos, assim, o que que ele tem? Não sei. Pode ser isso, pode ser aquilo, aquele outro. Pode ser porque ele caiu, pode ser porque a mãe dele tinha. Pode ser alguma coisa que tu fez, alguma coisa que ele comeu. Não se sabe. Eu nunca tive um diagnóstico, eu nunca tive nada, sabe? Foi sempre no ar, uma coisa assim, ah, pode ser. E eu só sabia, ah, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Troquei de veterinária. Não tô dizendo que a veterinária, a primeira era ruim, a segunda era boa, vice-versa. Eu só tô dizendo que eu troquei pra ter uma segunda opinião. Aí, eu fiz o ultrassom. Foi questão aí de uma semana. Não deu nem uma semana, gente, tá? É o fim da história, tá? Eu quero dizer que eu vivi momentos muito felizes com ele. Que eu nunca vou esquecer. Eu amei ele no fundo do meu coração. Eu fiz o que eu podia e o que eu não podia por ele. Mas, mesmo assim, eu ainda fico com a culpa que eu poderia ter feito mais. Mas, hoje em dia, eu entendo que não tinha o que eu fazer. E eu faria tudo de novo. Eu passaria por tudo isso de novo. Teve muita gente que mandou eu matar ele. Mandou eu jogar ele na rua. Que era pra mim desistir dele e eu nunca desisti. E, no fim, parece que ele desistiu de mim. E eu sou egoísta a ponto de dizer que eu preferia ter ele aqui do jeito que tava do que não ter. Eu não consigo pensar que agora ele descansou e não tá sofrendo. Eu só consigo pensar que eu tô sozinha sem ele. Eu amo o Dominique. Eu amo o outro gato que eu tenho. Eu dou atenção, carinho e amor. Só que a relação que eu tive com esse gato foi diferente. Ele foi o gato que me ensinou a amar. E eu agradeço ele eternamente. Mas eu nunca vou me esquecer dele, gente. Ele dormia, tipo, do meu lado, assim, tipo, de colchinha, sabe? Como um bebê mesmo. Ele me olhava, assim, ele ficava olhando pra mim, tipo, obrigado por ter me salvado, sabe? A veterinária falou que não sabe como ele durou dois anos tendo isso. E eu fico feliz por ter feito o que eu podia e o que eu não podia por ele. Porque eu dei o meu melhor até o fim. Eu amei ele como eu nunca amei nada nesse mundo. É um amor que dói, que dói mesmo. Eu me sinto... Parece que, tipo, tudo que eu fiz não valeu de nada. Porque no fim eu perdi ele. Eu tô aqui sozinha gravando esse vídeo que eu nunca pensei que eu fosse gravar. Que me dói muito, que eu falei que eu não ia chorar e tô aqui chorando. Se ficar um vídeo grande, vocês me perdoem. Alguém vai assistir, alguém vai se sensibilizar com a minha dor. Alguém já passou por isso em algum lugar. E eu não sei da onde a gente tira a força pra continuar. Mas, enfim. Eu levei ele, fiz ultrassom. Novamente eu não tinha dinheiro, eu não tinha tempo. E eu tirei dinheiro e tempo, não sei da onde fui e levei. Eu tive muitas ajudas em todo esse tempo. Eu tive o Ângelo, que me ajudou, me apoiou, né? Com dinheiro, com palavras. Eu tive meu pai, minha mãe, meu irmão, minha tia, minha prima, né? Meu tio. Sempre falaram assim, ah, não, vai dar certo. Ele vai ficar bem. Sempre rezaram por ele, nas vezes que ele tava mal. Uma vez a minha tia veio aqui em casa, de meio dia. No horário de intervalo dela, pra dar um remédio pra ele. Porque eu não tava conseguindo. Tive a Julie também, que sempre me apoiou. Sempre falou tudo que eu podia fazer. Me deu apoio, me deu ideias. Tive outras pessoas também, que eu não vou citar nomes aqui. Porque são, tipo, amigos, amigas, familiares, assim. Que sempre se importaram com ele. Sempre se preocuparam, perguntaram como é que ele tava. Que ia ficar tudo bem. Que rezaram, que me deram dicas. Que me falaram, vai em tal lugar, faz tal coisa. Eu não vou falar nomes, mas se tu tá assistindo, tu sabe que é pra ti, tá? Amigos, amigas, familiares, enfim. Eu sempre tive apoio, mas eu levei ele nesse dia, fiz o ultrassom. Eu achei, eu juro pra vocês, que eu achei que seria assim. Eu iria lá, faria o ultrassom. Ela ia me dizer, tem tal coisa. Eu faria tal coisa, salvaria ele e acabaria o inferno. E meu inferno começou aí. Foi numa quinta ou numa sexta, eu fiz o ultrassom. Aí a Lara disse assim, que ele tava com a vesícula, tinha cálculo bilhar na vesícula. Eu não entendo nada disso, tá gente? Eu tô falando pra vocês, se vocês souberem, pesquise aí, mas enfim. Agora não vem mais ao caso, não faz mais sentido, né? Mas ele tinha cálculos bilhares. Ele teria que tirar a vesícula, porque a vesícula dele ia estourar a qualquer momento. E vazaria o líquido da vesícula e mataria ele. Aí foi um choque, eu chorei horrores. Eu tive muito medo naquela noite. E eu já marquei a consulta pra segunda-feira, pra levar ele pra dar um jeito. Aí chegou segunda-feira, eu tava trabalhando. Daí minha mãe levou ele, como sempre. A minha mãe sempre levou e buscou e emprestou a caixinha, porque eu não tinha caixinha pra levar ele. Até eu não tinha as coisinhas, tipo potinho de água, de ração, caixinha de areia, caminha. Era sempre foi tudo meio improvisado, sabe? Porque eu não tinha dinheiro pra comprar. Então, tipo, era uma caixinha de papelão que ele amava. E daí uma cobertinha dentro, sabe? Era tudo com muito carinho, mas era bem simples. E aí E aí E aí E aí E aí E aí